Gente, olha que lindas flores de abóbora, olha que tom mais forte, né? Olha que lindo, amarelo bem tenso, hum, que lindas! Aqui tem outra, ali no meio tem outra, ali tem duas, né? Tô vendo mais duas. Gente, só que é o seguinte, tô vendo só a flor masculina, até agora não vi nenhuma feminina. Aqui, ó, aqui tem outra. Por enquanto, gente, minha abobreira tá dando só flores masculinas, né? Não sei se vai ter flor feminina, se vai produzir. Eu já vi uma abobrinha aqui, mas eu acho que ela não vingou não, pessoal. Ela não vingou. Então, eu não sei não, viu? Tô vendo só flor masculina, até agora não vi nenhuma feminina abrindo. Eu vi abobrinha, mas ainda era assim, naquele estágio de ovário, né? Bem pequenininha. Até agora, eu ainda não vi desenvolvendo. Vamos esperar mais um pouquinho. Ah, eu acho que tô vendo uma na pontinha ali, gente. Vamos lá. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Mas, assim, vamos ver. Porque, às vezes, ela vai pra frente e, às vezes, não vai, né? Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Olha, parece que vai ser uma moranguinha. Mas, também acho que é só essa, né? É só essa. Geralmente, elas dão na pontinha mesmo, né? Do galho. E, vamos ver, né? Vamos guardar, vamos ver se vai pra frente ou não. Porque, sinceramente, faz tempinho, faz bastante dias que começaram a sair as primeiras flores, mas só masculinas. Ali tem outra também. Ali tem outra bobreira mais na frente. Estou vendo duas flores, né? Tá um pouquinho mais distante. Vou botar um zoom aqui. Olha lá, tá vendo? São duas flores. Já é outra bobreira. Gente, mas, também, flores masculinas. Mas, vamos aguardar, né, gente? A natureza é assim mesmo. Às vezes, demora um pouquinho. É, mas, acaba dando certo. Deixa eu ver esse galhinho aqui. Parece que tem, também, alguma coisa. Eu não quero que ela fique muito longe do pé, né? Então, eu vou pegando os galhinhos e vou trazendo ele assim pra mais perto do pé, né? Gente, aqui bem na pontinha tem uma ali. Mas, bem pequenininha mesmo, gente. Bem, bem pequenininha. Então, eu não posso dizer que vai pra frente, porque tá muito pequenininha. Parece que tá até amarelinha. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Gente, então, vai ser o seguinte. Eu vou... Tô começando o meu vídeo de colheita. E o que que eu vou colher em primeiro lugar? Eu já estou com a mão na massa mesmo. Eu vou colher cambuquira. Gente, a cambuquira é essa parte aqui da ponta da abóbora, né? Existe a cambuquira da abóbora e a cambuquira do chuchu também. A cambuquira da abóbora é mais apreciada, né? O pessoal consome mais, costumam consumir mais. E também, gente, serve pra dar força pra abobreira, né? Então, quando a abobreira começa a crescer, a gente... É bom tirar essa pontinha, né? E que ela vai ter força, ela vai produzir mais, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Essa aqui é a cambuquira. Olha, gente. Tá vendo? Depois a gente tira essa imbirinha. Vou virar pra cá, por causa do sol. A gente tira essa imbirinha dela, né? Aqui, ó. Pega com a faca, tira essa imbirinha. Né? Lava ela bem lavadinha, né? Abrindo as folhinhas, porque... Às vezes, no meio da folhinha pode ter algum bichinho. E... Então, eu costumo, na verdade, deixar ela de molho um pouquinho. Pra que ela... Pra que se tiver alguma coisa, ele vai sair, né? Ele vai boiar. É... Então, vamos lá, gente. Vou tirar mais. Gente, o sol não estava tão quente. Agora, ele abriu de uma vez. Regalou. E com essa época, sol forte é sinal de chuva. Não tem jeito. Vai chover mesmo, né, gente? Tá só anunciando chuva aqui em Minas. Então, não tem jeito. Vai chover mesmo. Gente, eu não vou... É... Não vou achar muito, não. Eu acredito... Vou dar uma procuradinha melhor, gente. Porque eu não posso ficar com o celular muito no sol. Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Gente, eu colhi pouquinho. Tinha até mais. Cambuquira. Mas eu colhi pouquinho porque eu vi várias abobrinhas na ponta. Então, se eu tirasse, eu ia impedir dessas abobrinhas ir pra frente, né? Desenvolverem. Então, eu preferi deixar pra dar chance pra elas desenvolverem. Então, eu colhi só essas aqui. Gente, eu colhi também duas, três vagens de feijão miúdo. Agora, eu fiquei em dúvida se é feijão miúdo ou feijão de corda. Porque eu plantei muito perto. E aí, eles misturaram, né? Então, eu tô em dúvida agora, gente. Se é feijão miúdo ou feijão de corda. Mas eu nem não mostrei pra vocês, pessoal, porque só tinha essas aqui, né? Tá começando agora e quando começa, a gente sabe que é assim mesmo. Duas, três, né? Quatro. À medida que vão passando os dias, vão aumentando, né? A produção vai aumentando. Mas, por enquanto, gente, foi só isso aqui. Então, eu nem quis mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui minha cambuquira e meu feijãozinho de corda ou feijão miúdo. Não sei dizer. Gente, agora eu vou colher umas folhinhas de couve. Que faz dias que eu não colho. Eu tenho limpado o pé, né? Sempre eu venho aqui, dou uma limpeza nele, tiro as folhas velhas. Aquelas que estão com bichinho. Se bem que, ultimamente, eu não tô vendo também, não, gente. Deu uma... Os pulgões deram uma trégua. Não tô vendo, não. É... Mas, a... Sempre eu tô fazendo isso, né? Venho, dou uma limpadinha. Porque agora não é tempo dela ficar bonita mesmo, não. Ela fica meio raquítica. Olha, gente, aqui eu tenho outro pé. Esse pé aqui eu plantei pra dar flor, né? Pra eu colher sementinha dela. Essa couve aqui é a couve gigante. A que eu colhi primeiro não é. Mas essa aqui é a couve gigante. Então, eu plantei aqui, né? Vou ver se ela dá semente. Como que vai ser futuramente, né, gente? Aqui, ó. Já tiro também aqui essas mudas. Que enfraquecem, né? As mudas enfraquecem o pé. Então, eu já tiro. Quando eu vou colher, eu também já faço uma limpeza. Tiro as mudinhas também, gente. Olha, vou deixar só essas aqui. E essa quantidade aqui é uma quantidade boa, né? Mais que suficiente. Vou deixar aqui na minha cestinha. E agora, pessoal, eu vou colher algumas pimentas. Algumas pimentas cambuci. Tem umas aqui que estão grandes. E tá na hora de colher, né? Vamos lá, então. Pimentinha cambuci. Uma delícia essa pimenta, né? Eu não canso de dizer. Gente, quando eu colho essa pimenta, eu faço no mesmo dia. Tanto que eu gosto que eu nem guardo pra fazer no dia seguinte. Já faço no mesmo dia. Aquela uma até caiu. Teve uma que até caiu, gente. Vamos ver no outro pé se tem mais. E o sol de chuva tá cada vez mais ardente. Aqui, ó, gente. Ó, tem até já algumas amadurecendo. Mas eu acredito que não tem problema consumir ela, não. Vou apanhar também. Porque não tem problema, não. Ela não é ardida mesmo, né? Então, não tem problema a gente consumir. Olha, gente. Eu fui apanhar aqui e veio até uma florzinha. Eu não gosto que isso acontece. Por isso que é bom a gente apanhar com as duas mãos, porque a gente segura o galhinho. Aí evita de acontecer isso, né? E tirar uma, sair um galho, sair outra que a gente não está querendo. Naquele momento, né? Às vezes tá pequena. Olha, gente. Acho que agora não tem mais. Assim, quer dizer. Não tem mais, eu digo assim, no ponto de... Aqui, ó. Essa aqui tá bem grandona. Vamos tirar, vamos colher. Essa aqui também. E pronto, gente. As pimentinhas acabaram. Caiu uma aqui, gente. Olha, mas acho que ela não tá boa, não. Ó. Ó, tá vendo? Ela caiu porque ela... Ela tá do ladinho aqui. Mas eu vou deixar. Depois, na hora de abrir, eu vejo se ela pode... Se eu posso fazer ou não. Se não puder, tudo bem. Gente, agora o que eu vou colher agora com vocês? Vocês lembram que a minha... Que eu deixei um pé de chicória pra dar semente, né? Dar flores, depois das flores, as sementes. Gente, ele já secou. E ele já está, já, no ponto de colheita. Aqui está, ó. Tá vendo, gente? Toda essa parte aqui, ó. Que vocês estão vendo, são sementes, né? Que estão aqui dentro. As sementes estão aqui dentro. Então, eu já vou colher já, ó. Tá vendo? Eu já vou colher um pouco. E... Só que tem que ser com as duas mãos, gente. Porque, como ele tá seco, né? O galhinho tá seco. Ele é difícil da gente tirar, puxar. Ó. É bem... Bem... Tô fazendo força, mas é bem difícil. Então, tem que ser ou com uma tesoura ou com as duas mãos. Tá bom? Mas, então, eu vou colher, ó. Tem bastantinho aqui. Eu já vou colher, acho que, tudo. Aí, eu deixo no sol, como eu tenho feito com as outras sementes. Deixo um tempinho no sol. Quando ela estiver bem sequinha, eu coloco no lugar definitivo. Tá bom, gente? Então, eu dou uma saidinha, mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Pessoal, tirei o máximo que eu pude, né? Das sementinhas. Aqui estão elas. Elas não... Elas estão dentro, né, gente? Dessa... Dessa embalaginha aqui. Então, eu só vou poder mostrar a sementinha mesmo quando elas secarem, né? Quando eu for embalar. Então, aqui, pessoal, o pé eu já posso tirar daqui. Ó, não tem necessidade mais de eu deixar ele aqui. Então, já tiro. Tiro a terra aqui, né? Excesso de terra. Ó, gente. Já tirei o pezinho. E vamos colocar aqui. Pessoal, o... A bateria tá acabando. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.